Ela me deu o seu amor e eu comei No dia 16 de mar viajei Espaço nova atropelado eu procurei Meu amor é perreado Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela, linda, criatura, bonita Nem menino e nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menino e nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabeleira vermelha Pelos raios desse sol Melagem pelo fogo do seu corpo Pela sua cabeleira vermelha Pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Ela me deu o seu amor E eu tomei no dia 16 de mar E eu tomei no dia 16 de mar E eu viajei Espaço nova atropelado Eu procurei Meu amor é PRA Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Ela linda, criatura, bonita Nem menino e nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menino e nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar